Bom, ainda sobre o processo de tokenização, em alguns casos nós só queremos normalizar o texto segmentando em unidades linguísticas para fazer a contagem de palavras e dos seus types, independente se está em letra minúscula ou maiúscula. Então, uma forma de normalizar é fazer a capitalização, ou seja, colocar os tokens em letra minúscula para a normalização. Então, aqui, por exemplo, tem um texto onde nós vamos tokenizar os versos do poema de Carlos Drummond de Andrade, mas, então, para o tokenizador a gente pode passar esses versos em letra minúscula, utilizando esse comando do Python chamado lower. Então, esse é o processo de capitalização. Além da tokenização de unidades linguísticas, essas unidades não são unicamente palavras, caracteres ou subpalavras. Eu posso também querer contar quantas sentenças existem em um determinado corpus. Para isso, eu posso fazer a tokenização por sentenças. Tradicionalmente, é feita através de regras codificadas por expressões regulares, ou seja, sempre quando acontece um ponto final, ou um ponto de interrogação, exclamação, ou outras regras mais específicas. Aqui, uma forma comum de fazer isso no Python é, novamente, utilizar a biblioteca NLTK. Para mais exemplos, vocês podem consultar aqui o link, mas eu vou mostrar para vocês também no Collab como é que a gente pode fazer essa tokenização. Então, aqui eu posso fazer a tokenização de sentenças, vamos supor que eu tenha o texto. Eu estou na aula de linguística computacional, os estudantes são muito bons. Posso utilizar um método do NLTK chamado de SendTokenize. Eu passo o texto, o idioma no qual está esse texto, e ele vai fazer a segmentação para mim em sentenças. Aqui, no caso, deu esse erro, que é comum, porque eu não baixei a biblioteca PUNKT, então eu posso colocar esse comando, NLTK.download. Então, aqui no caso, ele baixou, certo? A biblioteca PUNKT, que é do tokenizador que nós já vimos, e ele faz a segmentação do texto em sentenças. Ok? A biblioteca PUNKT, que é do tokenizador que nós já vimos,